Olha o tamanho do problema Olha o tamanho do problema Eu tô mandando aqui da sul Negos sem terror nenhum Bota na história, pique de cinema Só marighello, terror nesse tema Bota de frente, já tá no problema O tempo fecha, a chapa é esquerda Não tem inimigo, não tem um dilema Terror de São Paulo, não tem brincadeira Mano, eu não esqueço o que você falou Essa porra eu vou levar pra vida Meu filho vai chamar muita atenção Por isso que eu sigo na minha partida Seu maior fã é um desconhecido E que mais te inveja anda em dois amigos O mundo é a minha quebrada Eu tô sempre subido, eu não era nada E ia ser fodido Afaga as magas no copo de uísque gelado Hoje nós quita na pista Vai ficar puto porque nós é bija na rua Não nasce uma lista Minha cara estampada na porra do noticiário E quem diria Negra não paga um papo safado Sem pote faria Veio pra jogar pra tropa Nós é o Tembala Procura um inscrito e ela sabe quem fala Malva a dona de firraça, então pede tal Partiu de favela, colocou os pits de raça Guardo o paco na bag da Tommy Monta avião no Iphone Nossa amiga ou tu pode matar minha fome Ela tem um fogio no fone O meu nome nos conta a time É uma companhia, eu não posso andar sozinho MD no copo, Michael Douglas Faz pra instigar o pai e tirar a roupa A magia que ela faz sua boca Sensacional, sensacional A magia que ela faz sua boca Safada Sensacional Mais de cinco horas no estudo Depois da meia-noite o negrão ficou azul No meu ouvido eu só sussurros Tipo lá o sussurro Baby, eu tô ocupado, mas você só quer Me escute lá pra comer sushi Se os cana brotam, eu vou dar fio Eu vou dar bota Se os cana brotam, eu bato na sua porta Nós dois fogem até cansar Fogem até cansar Mas meus vilão, quem sabe que esse time nós comenta Então, 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 brota a casa, amiguinha na sua Se a qual é a gala, a faca ou no rio, é palazão A meta dela no momento assim é 0,1 O tamanho do problema fez ela pousar Aperta aquele que eu vou queimar todos os meus traumas E cê vale o que tem, quanto que vale sua alma, nego Respeito se consagra Se consagra Da inveja eu passo longe de clonado e sensato Cabelor em da pele escura Da pele escura Escondido nas chaves e do lado Meio vidro abaixado Ando para o mar Pois que eu sempre falo Eu que sou safado Cabelor em da pele escura Da pele escura Escondido nas chaves e do lado Meio vidro abaixado Quando eu paro o campo Pois que eu sempre falo Eu que sou safado Tudo do pecado Quando chegou no lugar o tempo para, para Chegou começa a olhar As piranha fica tudo sem graça, sem graça Começo a incomodar Eu sei que minha presença é forte E que minha postura também Mas quem protege Não dorme, não dorme E sua força me faz Não dorme Repara nos trajes Na classe No luxo É o L Vilão novo terror da sul Se eu canto reluz Só o cordão não ressurre O perfume seduz E as barcas reduz Marca Só de batom Pele na cor marrom Ouro além do cordão Minha rota é edição Na Forbes vem meu rosto Não sou lufote Na família em paz Problema é só uma lote Marca Só de batom Pele na cor marrom Ouro além do cordão Minha rota é edição Na Forbes vem meu rosto Não sou lufote Na família em paz Problema é só uma lote Na família em paz Mães até a próxima